Noite fui ao bar para relaxar e no caminho para casa comecei a cambar Mesmo que não sou eu quem tá a vacilar, foi o chão que decidiu começar a dançar Mesmo que não sou eu quem tá a vacilar, foi o chão que decidiu começar a dançar Onde for era o chão, mexeu-se, tenho a certeza, a culpa é da calçada portuguesa, a malvada Onde for era o chão, mexeu-se, tenho a certeza, a culpa é da calçada portuguesa, a malvada Foram os dois tintos que bebiam, foram três, entre cheles umas cervejinhas, talvez Foram os dois tintos que bebiam, foram três, entre cheles umas cervejinhas, talvez Tropecei num buraco que nunca esteve lá, um pombo olhou-me e começou a gargalhar Tropecei num buraco que nunca esteve lá, um pombo olhou-me e começou a gargalhar Eu disse a culpeto, ou do vinho que bebi, mas ele respondeu, vais ver que foi do gin Eu disse a culpeto, ou do vinho que bebi, mas ele respondeu, vais ver que foi do gin Vi um gato a sambar, na esquina do bar, ou terá que foi um rato a tentar me enganar De qualquer jeito o mundo começou a girar E de que maneira E eu que só queria encontrar o caminho do lar Eu que só queria encontrar o caminho do lar Afinal contei de novo, foram quatro Quem diria, com o bagaço no fim, uma alegria Mas claro, o problema não é a bebida Não senhor, é o chão que tem vontade própria, pois é Não senhor, é o chão que tem vontade própria Deitei o teto, começou a agarrar E pensei, não volto a beber Mas sei que amanhã lá estarei outra vez Com a culpa dividida entre a calçada e os meus três pincos Ou quatro Leite, esteja triste Opa, não guarda, nem seis, Deus O chão mexeu-se, tenho certeza A culpa é da calçada portuguesa A culpa é da calçada portuguesa Foram os dois tintos que bebi, ou foram três Entre eles umas cervejinhas, talvez, talvez E os dois tintos que bebi, ou foram três pincos Obrigado.